Um aplicativo para celular promete dar mais transparência aos gastos do Estado. A nova ferramenta permite verificar e fiscalizar em tempo real as despesas e receitas do governo gaúcho. A Plataforma de Informações de Livre Acesso à Sociedade, batizado de Pilas, teve apresentação esta manhã no Salão Negrinho do Pastoreio do Palácio Piratini. O app foi elaborado por técnicos da Contadoria e Auditoria Geral da Secretaria da Fazenda do Estado, em parceria com a Companhia de Processamento de Dados. O programa reproduz as informações do Portal da Transparência de maneira objetiva. O Rio Grande do Sul é pioneiro no país a disponibilizar o aplicativo para o cidadão. Você pode utilizar-se de um equipamento de tecnologia estando na sua mão e acessar o controle instantâneo de ingressos de recursos, na medida que vai ser atualizado diariamente. Então vai saber de onde entra, quanto entra, para onde vai o dinheiro do povo gaúcho. Divisão do Bolo. Foram publicados no Diário Oficial do Rio Grande do Sul os percentuais destinados a cada prefeitura gaúcha da arrecadação do ICMS em 2017. O Índice de Participação dos Municípios, apurado pela Receita Estadual, leva em conta o comportamento médio da economia dos últimos dois anos. Ele determina como os cerca de R$ 8 bilhões obtidos com o imposto serão distribuídos entre os novos administradores das prefeituras. O documento está disponível para consulta no site da Secretaria da Fazenda. O documento está disponível para consulta no site da Secretaria da Dinah Donate. Obrigado.